Vou passar algo que eu faço, enfim, fazendo uma homenagem a Gal. Também é uma música que traz nossos sentimentos até hoje. O Pé das Estrelas. O Pé das Estrelas. Olhar a cidade e a cada um lar. Estrela vulgar, avagar. E também posso chorar. E também posso chorar. Mas tem os olhos De quem sabe Seu preço Essa medalha de cada Foi presente De uma vida Foi presente De uma vida Só tem parte abandonado Isso faz muito tempo Profetas nos corredores Isso faz muito tempo Volto embaixo da escada O Pé das Estrelas. E também vou ficar muito tempo É, é, é mais o pai Com o tempo É, é, é mais o pai Com o tempo Do fundo do pênis, esse fruto Aprocredindo a cana Do fundo do pênis, esse fruto Aprocredindo a cana Do fundo do pênis Nessa janela sozinha Olhar a cidade negral Estrela vulgar, avagar E também posso chorar E também posso chorar